Olá estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou Edivania Nunes, professora de língua portuguesa e sejam bem-vindos para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é Confabulando, a vez e a hora da fábula. Mas antes de irmos ao tema da nossa aula de hoje, vamos rever o que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós estudamos os contos populares e revimos os elementos composicionais do gênero em estudo, ok? No desafio da hora ficou para que vocês produzissem um final diferente para a história, para o conto popular, o conto Os Dois Cegos Briguentos. E aí, conseguiram? Eu espero que sim. Compartilha do teu grupo, leva, lê para a tua professora aí quando as aulas voltarem presencial e faz uma rodada de leitura de contos populares. Tenho certeza que vai ser muito divertido, ok pessoal? Na aula de hoje nós vamos ativar os nossos saberes prévios sobre o gênero fábula e conhecer as suas características. Então vamos lá. Olha só, as características desses animais têm que são... O que é que... Ah gente, perdão, desculpa. Que características esses animais têm que são comuns aos humanos? Observem aí as fotos, as imagens. Aqui nós temos uma foto de que? De uma formiga. Então o que será? A formiga trabalha, a formiga vive em grupos, a formiga vive em sociedade no formigueiro. Então essas características são inerentes, são também, né? Dos seres humanos. Vamos ver aqui esse outro desenho. E o coelho? Que características o coelho tem que vocês diriam que são também características humanas, né? Ele é rápido, ele é esperto, ele é ágil e tem pessoas assim que têm essas características, ok? E vamos aí a esse outro, a essa outra imagem, a esse outro animal. Que animal nós estamos vendo aí? Que características esse animal tem que também pode ser associada às características de alguns humanos, né? Então nós temos humanos que são assim, são mais tranquilos, mais calmos, mais quietos, mais lentos, se assemelhando aí a, né? A essas mesmas características que são da tartaruga, ok? E aí nós temos um outro animal. Que animal é esse? Temos aí a raposa. Que características esse animal tem que também pode ser semelhante às características humanas? Por exemplo, a raposa, ela tem aí a fama de ser esperta, não é? E nós temos pessoas que são assim, espertas, sorrateiras, desconfiadas, muito atentas. Então nós temos pessoas que têm essas características, nós temos alguns humanos que apresentam essas características. Então, gente, as fábulas, apesar de terem animais como personagens, não são textos que falam de animais, mas são textos que falam de pessoas, justamente por ter essa similaridade entre algumas características desses animais, serem semelhantes às características que alguns humanos também têm, ok? A raposa e as uvas, vamos ler. Chegando uma raposa a uma parreira, viu-a carregada de uvas maduras e formosas. E cobiçoas, começou a fazer tentativas para subir. Porém, como as uvas estavam altas e a subida era íngreme, por muito que tentasse, não as conseguia alcançar. Então disse, estas uvas estão muito azedas e podem manchar-me os dentes. Não quero comê-las verdes, pois não gosto delas assim. E dito isto, foi-se embora. Moral da história, é fácil desdenhar daquilo que não se alcança. Observem que na fábula, a raposa e as uvas, não é que as uvas estivessem verdes. Ou não é porque a raposa não tivesse mais vontade de comer aquelas uvas apetitosas. Muito pelo contrário, é porque era impossível, inalcançável, para ela ter acesso àquelas uvas. Dizendo isso, ela disse, eu também não queria mesmo. Quantas vezes as pessoas não dizem isso, não é? Também eu não queria, também eu nem ligo. Quando na verdade ligam e quando na verdade também queriam. A mesma coisa é aí o que transmite a moral da história. A moral da história é um ensinamento, ok, pessoal? Toda fábula tem, no final, um ensinamento pedagógico, didático. E foram a partir daí que os provérbios surgiram. E aí na imagem nós estamos vendo a raposa olhando as uvas lá no alto que ela jamais iria conseguir alcançar. A fábula é uma narrativa na qual os personagens são geralmente animais, que possuem características humanas. A fábula pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral, que aparecerá na conclusão da história. Olha, a fábula está presente em nosso meio há muito gente, muito tempo. E desde então é utilizada com fins educacionais. Muitos provérbios populares vieram da moral contidas nessas narrativas alegóricas. Como, por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição, em a lebre e a tartaruga, em um amigo da hora da necessidade é um amigo de verdade, em a cigarra e as formigas, ok? E então, a raposa e as uvas. Uma raposa passou debaixo de uma parreira carregada de uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo, Eu não estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Vejam que aí há uma releitura da fábula A Raposa e as Uvas, da escritora brasileira, a Ruth Rocha, ok? Então, o que é uma fábula? As fábulas, em termos de formato, são geralmente divididas em duas partes. A descrição da história e a moral. Elas servem simultaneamente como entretenimento e ao mesmo tempo cumprem um papel didático pedagógico que estimula a reflexão. Essas histórias, sucintam em geral, falam sobre comportamentos condenáveis, pequenas e grandes injustiças e questões éticas que tocam em situações do dia a dia, ok? Quem são os personagens? Então, os personagens são animais, mas que esses animais, eles têm um comportamento humano, ou seja, ocorrendo a personificação. A personificação é uma figura de linguagem na qual, né, a qual atribui aos seres inanimados ou animais características que são próprias, tipicamente, humanas, tá certo? A moral da história traz aí um contexto que se aplica às situações vividas pelos seres humanos, ok? E no nosso desafio da hora, leia a fábula O Agricultor e a Serpente de Exopo e reescreva, reescreva e mude o seu final. Aí vocês podem tirar um print, uma foto do texto, tá certo? Vocês vão ler o texto e a moral diz o seguinte, do ponto de vista de um ingrato, não há boa ação que o favoreça, nem bem feitor que o apeteça. Então, vocês vão, tá certo? Reescrever essa história, dando um outro final aí e uma outra moral para ela, ok? Nós hoje aprofundamos um pouco dos nossos conhecimentos sobre esse gênero tão fabuloso que é a fábula. Aqui estão as nossas referências. O nosso muito obrigada, fiquem bem e até a próxima. Tchau, 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 tchau.